Uma votação, uma votação, quem vai ganhar, se é o Marcelo sem dente ou o Marcelo sem pente, qual que você gostou mais? Sem pente. Você gostou sem pente? Sem pente. Pô, é, você fica no espelho cuidadosamente tentando achar os seus cabelos, você usa até uma escova, então você não tem pente, usa uma escova e agora fica com pente, fica mais legal. Você não é maluco não, né? Não, eu sou normal. É, é o Marcelo sem pente e o Marcelo sem dente, mas eu tô afeiçoado pelo Marcelo sem dente. Você tem dentes, mas não é o seu problema. Não, mas não é esse, é o personagem, eu tô falando do personagem. Mas ele precisa ter uma base em do real, Marcelo. Não quero conversar com isso não. Me dá o bate, por favor, tá sem graça a vocês, ele não tá falando nada. Cadê o bate? Cadê, menino de ouro? Você, Pê, você volta, tá ficando doido, eu acho que ele bebeu tanto no fim de semana que tá com a amnese alcoólica. Deixa eu dizer uma coisa. Não, porque a pessoa fica na água. É, deixa eu falar uma coisa. Você viu ontem lá o negócio do pânico, você gostou mais do Marcelo sem dente ou do Marcelo sem pente? Mil vezes o sem dente, sem conversa. É mesmo? Não, não é sem conversa. Muito melhor. Não é Marcelo sem conversa, não é sem dente. É isso aí. Você entendeu. O sem dente é muito melhor. Se for sem conversa, eu vim com o sem dente. Olha o rabo do pato do dono. Isso é muito melhor. É, você também gosta do sem dente. Mas eu vou olhar mais. Eu vou olhar pra ver. Lá do pessoal do pânico. O Emílio que tava lá, vai botar nesse. A Sabrina vai dizer, não, tem que ser empate, tem que ser empate. E aí tá um sururu. Você tá dormindo no meio do negócio? Não, não. A Sabrina vai ser voto de Minerva. Vai ser o quê? Voto de Minerva. Não, não. A Sabrina vai ser voto de Sabrina, rapaz. Não dela é Sabrina. Fala. Fala que eu te escuto. Até porque você tá sempre com o cabelo irretocável. Irretocável. Você é um cara que tem uma cabeleira vasta, sou eu. Né? Exatamente. Exatamente. Eu acho que o sem pente não tem nada a ver com a coisa. É, a cabeleira é vasta. Basta de espaço. Tem espaço aqui, ali, acolá. Não, sem dente eu vou arrancar um. Mas eu vou... Ih, chegou. Vou arrancar um pra deixar todo mundo com o cabelo. Vai falar que eu não tenho cabelo, cara. Não enxerga. Me dá a imagem da mulher, me dá a imagem da mulher.